Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, mais um desafio hoje de Fort Byte, dessa vez sem webcam, porque não tá dando agora pra fazer webcam. É o seguinte, o número 20 é encontrado no centro de um dos três primeiros círculos de tempestade. Eu não sei se funciona na equipe Tumulto, vamos tentar, mas é bem simples, tem um círculo de tempestade, tá lá no centro, é só ir lá. Então, talvez não seja tão simples, mas talvez seja. Vamos descobrir agora e vou mostrar pra vocês aqui como faz. Muito bem, estamos voando, estamos voando, vamos esperar aparecer o primeiro raio aqui da tempestade, vamos esperar, vamos esperar, pera. Vamos segurar na equipe Tumulto, eu não tenho certeza se ele acontece na equipe Tumulto, mas a gente vai descobrir agora juntos. Cara, eu acho que acontece do mesmo jeito, você consegue pegar de qualquer jeito, sacou? Opa! Então, o meio deve ser aqui, ó. Ele deve estar lá em cima do negócio, então nós vamos lá. Então, ele pode ser o meio, pode ser em cima, pode ser embaixo, ele pode ser de qualquer jeito, talvez do alto a gente consiga ver, vamos tentar. Parece ser fácil o negócio, mas às vezes não é tão fácil quanto a gente imagina. Ou o meio pode ser mais pra cá. E agora? Não sei, mas vamos ali em cima primeiro. É melhor sempre você ir da parte mais alta à parte mais baixa, porque se for ali embaixo, a gente vai vir daqui de cima. Mas se for aqui em cima, já estamos aqui em cima mesmo. Ali, tá ali, ó. Ah não, aqui não. Confundi. Deixa eu pegar uma reserva de coisas aqui, pra garantir, né? Mas nós vamos lá pegar esse negócio, pera aí. Olha, aqui em cima não tá. Vamos dar uma volta, pera. Pode ser que esteja aqui. Aqui em cima já vimos que não tá. Só se estiver aqui dentro. Não. Vamos pegar ela daqui, não tô aqui. Ah, pera aí. Vamos ver se tá desse lado aqui. Também não tá aqui. Então, beleza. Aqui em cima já sabemos que não está. Agora? Ah, ele tá ali, ó. Uou, vamos lá. Ali, ali, ali. Tava no chão. Ah, que beleza. Tá fujo, faça essa aqui. Vamos lá, acho que chega alguém da equipe aniversário. Tá aí, galera. Nosso forte bate número 20. Acho que não tem ninguém aqui por enquanto. Mas daqui a pouco chega. Cadê o negócio aqui, ó. Número 20. Só pegar. Se divertir. Show. Vamos fazer aqui um atambi. Atambi aqui, ó. Olha a thumb aqui, ó. Aí, atambi. Show de bola. Peguei o número 20. Bom, foi fácil, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Galera, compartilha com os amigos aí. Vamos se inscrever aqui no canal, hein? Tô bombando o canal. Muitos vídeos todos os dias. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho